Música Fala aí galera, aqui é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gamer, que beleza rapaziada? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de Youtubers Live E dessa vez então, eu vou estar indo num evento, cara Pra quem conferiu as gameplays anteriores, vocês viram então Que meu amigo me chamou pra um evento Mas vamos lá, eu tô gravando aqui então uma gameplay Deixa eu colocar aqui ligeiro que eu tenho um evento Game World Que vai ser hoje, eu não posso me atrasar Eu tô super louco pra ir nesse evento com meu amigo Então vamos lá, eu tenho que gravar Você finalizou um capítulo, beleza? Então vai ser um comentário profissional Porque eu finalizei esse capítulo, né? Então tem que ser algo bem elaborado O resumo do jogo então, vai ser um comentário Sem graça, vai Vamos colocar um comentário sem graça Tipo o Fabinho fazendo os vídeos, né? Então vamos aqui, vamos clicar em próximo aqui Agora vai ser a parte da edição, cara Tá certo essa edição? Não sei, mas uma coisa que a galera comentou aqui nos comentários do vídeo Que eu tenho que deixar ficar tudo verde, né? Essas barrinhas aqui, pra ficar a edição de uma forma correta Tem que ficar tudo verde Mas pera aí Assim tá certo Então esse vídeo vai aqui pro começo Aí, tá verdinho Agora eu vou estar adicionando o título E vou suavizar o foco da nossa gameplay Então vamos lá Interesse 44 Conteúdo 138 Qualidade do vídeo 81 Edição 134 Olha só que show Mas pra você que é novo aqui no canal Cozy Gamer Seja muito bem-vindo, beleza? É, isso aqui é um game então Onde é a vida de um youtuber É muito bacana O meu canal já tem mais de 7 mil inscritos Aqui no canto direito da tela tá aparecendo E deixa eu ver Tem uma nova tarefa, cara Eu tenho que ir agora pro evento Vamos colocar Ah, vamos assim mesmo Vamos ir lá pro evento agora Como é que funciona? A minha mãe veio me xingar enquanto que eu vou pro evento Boa, Fabinho Deixa ela ali sozinha Eita, cara Olha só que da hora É um evento de games Isso aqui São youtubers? O que é isso? Exato, isso aqui parece ser outros youtubers que tem aqui Deixa eu ir conhecer, vai O que é isso aqui? Ver perfil O que é isso aqui? Eu não sei o que é, cara Mas eu acho que ela é Deve ser uma youtuber, cara Ou não? Realmente eu não sei Mas eu acho que são outros youtubers que tem aqui O que eu posso tá fazendo aqui nesse evento? Eu posso tá jogando esse joguinho? É, pressiona espaço Tá, eu não sei jogar isso aqui É isso, nave destruída Eu vou saber como é que joga esse negócio? Não, eu não quero jogar Como é que eu faço pra eu parar de jogar? Que caramba Ah, entendi Entendi como é que é Eu tenho que pousar a nave Não, mas eu não gostei Eu não quero jogar não O que esse tiozão aqui faz? Comprar uma saga Megasystem Comprar um jogo Vai, eu quero comprar um jogo dos caras ali, ó Boa tarde Você quer abrir os produtos? Ok Eu quero comprar O que você me vende aí? O que o cara tá falando, velho? Ah, não deu pra entender nada Quero conversar com o tiozão É, obedecer mil pontos em um dos jogos Porque ele está aí parado Sua missão ainda não está completa Rápida A noite não pode durar para sempre Ok Beleza, cara Vamos lá então conversar com outras pessoas que tem aqui Quem que é a Nina? Eu quero conhecer a Nina Oi, Nina, tudo bem? Deve ser algum youtuber, cara Estão trocando os olhares O que que tá acontecendo ali, velho? Que pena, Dráculas Estava ótimo Ah, eles não podem mais conversar Deixa eu conversar com esse cara aqui Esse aqui deve ser um youtuber, cara Ei, não posso ajudar você Ah, como não, cara? Eu quero conversar com o youtuber Que desumilde que você é, mano Também não pode me ajudar? Filha da mãe E você, o Nicolas O Nicolas pode conversar comigo? Ah, o Nicolas pode me ajudar O Nicolas ali é gente boa Alguém humilde aqui, né? Seu filha da mãe Blá, blá, blá Eles conversam As caras conversam Blá, 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 blá Ai, ai, ai O que que ele falou? Um tempo atrás eu joguei emo No Play Studios 2 Aí sim, cara Quem que é essa moça aqui? Quero conversar com ela aqui agora É um evento de games, mano O que que elas estão conversando aqui? Eles só ficam gemendo E falando Ai, ai, ai Tenho certeza que todos os seus vídeos são bons Que você tem tantos inscritos É, ué Esse aqui é o segurança Vamos conversar com essa outra mulher aqui agora Passar no lado do segurança Meu cliente só fala com youtubers Que possuam o Saga Mega Systems Jogos Ah, tá de zoeira, né? Ai, 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 ai Por que assim, mano? Eu só tenho jogo de PC Os caras tem preconceito contra PC agora, mano? Ah, vou conversar com esse outro cara, então Ah, cara Essa youtuber tem até uma segurança Eu não tenho segurança Segurança por quê? Ah, é, é Os caras só ficam conversando isso Ah, é, é Que engraçado, mano Ai, ai, ai Essa outra moça aqui Vamos conversar com ela Como que é o nome dela? Katelyn Olá, Katelyn Tudo bem? Ah, não, 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 não Ah, esse youtuber aqui Eles não querem Tem certeza que você vai viver com o seu canal Aí sim, hein, cara Então eles estão falando que o Fabinho vai viver só com o canal dele Aí sim, moleque Peraí, tem outra mulher aqui Ele tá conversando Ele tá falando que ele tem um canal no YouTube Tão gostando da conversa Blá, 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 blá Playstation Qualquer Play Studios 2 Possui um sucesso sem procedentes Legal, cara Daí eu quero sair do evento Já vai ter que sair logo? Certo Por hoje está bom Eu estou indo embora Vamos pra casa então, né, mano? Ah, eu fui no evento de jogos Fiz novos amigos Olha só que beleza, hein Novos coleguinhas Só que Quem que tá chegando aqui? Tá vindo um cara aqui, mano Ah, eles estão falando do evento de hoje Nós tivemos um grande momento na convenção, Fabinho Eu queria te perguntar uma coisa Você gostaria de ser meu colega de quarto? É, esse apartamento tem um quarto bem maior Para facilitar a sua vida como youtuber Eu tenho que esperar até Até esse vídeo ser completamente enviado Ok, obrigado Você tem que pagar Ah, não deu pra ler Sumiu um negócio Compartilhar apartamento Cara, que da hora Então eu tenho que juntar 160 dólares para pagar Um novo apartamento E se mudar com o seu companheiro de quarto Lembre-se que você terá que pagar Um aluguel mensal Enquanto morar em seu novo apartamento Ah, que show Então agora, tipo Eu vou morar com o meu colega Por causa do YouTube, né, mano? Só que assim Deixa eu ver Se é um vídeo novo lá no canal Vamos ver Os caras gostaram Muito bom Me diverti bastante Estava esperando seus primeiros vídeos Já o PC Quem editou esse vídeo? Ha, 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 ha É muito ruim Super legal É, foi mais ou menos, hein Vamos ver Já vou gravando um novo vídeo aqui então, cara Por enquanto Porque o canal não pode ficar parado Daqui é 3 vídeos por dia ou mais, né, moleque? Então vamos ver um jogo que está em alta aqui Quase nenhum, né? Vou estar gravando o Brookings Não, na verdade Eu terei que comprar um jogo novo, mano Eu tenho que investir dinheiro para ganhar, né, cara? Eu tenho que pensar nisso Então vamos fazer minhas compras Deixa eu ir na loja Vou estar indo aqui na Mzinho E vou estar comprando Os melhores avaliados Não, vou comprar um lançamento, cara Esse aqui, ó Deixa eu vir aqui então e comprar Beleza Vai demorar até 4 horas para estar chegando E por enquanto eu vou dormir então Até que chega esse meu jogo novo Quero fazer gameplay ainda hoje, né? Meu canal está com quase 8 mil inscritos E meu joguinho já chegou Beleza Está aqui meu jogo novo Show de bola Já está lá na prateleira Agora antes de eu gravar Eu vou estudar um pouco Para não ter briga com a mãe, né? Porque o filho tem que estudar Que vai ter uma prova no dia 28 Hoje é dia 13 Então eu tenho que com certeza Estudar cada vez mais, né, mano? O tempo está passando O Fabinho está estudando Vai estudar, filha da mãe Eita, estudou Agora vamos lá gravar mais um vídeo Cadê? Aqui Esse aqui é meu joguinho novo Quero fazer uma gameplay dele Começar, cara Vai ser minha primeira gameplay De Planet Wars Olha só que louco, hein, mano Então vamos lá Planet Wars Pá, pá, pá Renderização Melhorar Sessão de trabalho Pá, blá, blá Estou melhorando meu PC, cara Mas eu não quero melhorar meu PC Eu estou sem dinheiro agora, cara Eu não tenho o que melhorar por enquanto Até porque eu não tenho dinheiro Mas futuramente eu vou estar melhorando E meu canal Está dando uma queda, né, mano? Então deixa eu sair Deixa eu voltar a gravar minhas gameplays, cara Senão vai dar ruim Eu vou gravar desse jogo novo Vamos lá Planet Wars Ok Primeira gameplay Começar Que daqui uns dias Eu já vou estar morando, então Junto com meu colega E lembrando, galera Se você quer que essa série de Youtubers Life Continue aqui no canal Bora apoiar Deixar aquele likezão maroto E vamos ver o que vai acontecer Com o Fabinho nessa história, hein, cara Menu principal, então Vai ser um comentário sério Tem que ter um comentário sério Pra caramba E agora, então Você desbloqueou Uma nova conquista A expressão de felicidade Tem que ter felicidade, né, mano? E Tempo antes de começar o jogo Tem que ser um comentário engraçado, né, mano? Olha, ó Errei! Como assim? Caramba Era um comentário sem graça Falei errado Ah, agora foi O mundo não é um guarda arco-íris, né, velho? Tá, parece que tá certo Tá falando que não tá certo esse negócio Ah, vou fazer assim mesmo, vai Processar Interesse 69 Contudo 158 Qualidade de vídeo 54 Edição 145 E eles gostaram do meu roteiro, hein? Roteiro ficou show, cara Ah, eu vou publicar o vídeo, então, agora Mas que bacana Eu fui num evento, né? Tô tendo uma nova tarefa Compartilhar apartamento Nova tarefa, beleza Voltar pra escola Eu já fui Tá Tá renderizando meu vídeo Meu canal tá com mais de 50 mil acessos 7 mil inscritos E tá crescendo demais Só que eu vou ter que trabalhar, né, mano? Eu tenho que trabalhar pra ganhar uma graninha Então hoje eu vou tá trabalhando É... Eu vou tá engraxando sapatos Não, vou lavar um carro, mano Vai Por 20... Vou ganhar 20 dólares, mano Vou trabalhar por 4 horas O cara é um escravo, mano Cê é louco? É, por enquanto que eu trabalho O vídeo já vai renderizando, né? Já vai enviando Então tá bem tranquilão Essa parte já é mais tranquila, né, galera? Então Tá lá O Fabinho bem de boa Bem sussa Aí foi Tá publicando o vídeo Agora tá upando ele O que eu posso fazer? Tem que comer também, né? O Fabinho já tá quase 2 dias sem comer Vai passar mal, bicho, velho Vai lá comer, seu lodo Corre aí, ó Vamos, rapaz Ah, quem acha que a vida do tubo é fácil? Não, não, cara Tem que ter todas as responsabilidades Cara, tem que ter conteúdo novo todo dia Tem que ficar fazendo as gameplays, né, mano? Não é fácil negócio não, né, galera? Aí, ó Tem que estudar Tem que trabalhar Aí Cadê meu headset? Deixa eu só Ver como é que tá a informação do meu PC Que eu tenho que reparar ele O que que é isso aqui? Velocidade mais alta Vão fazer o vídeo renderizar mais rápido Tá, eu consigo comprar alguma coisa mais rápida pra ele? Será? Deixa eu ir lá na loja Fazer compras Quero comprar alguma coisa Eu tenho que esperar até o vídeo ser completamente enviado Beleza Tem que dar um ok Tá, saiu vídeo novo aqui no canal Vamos ver os comentários como é que ficou São muito comuns agora Bom pra vocês Tava esperando o seu primeiro vídeo Ha, ha, ha Esse é o youtuber Então eu sou o Batman A galera gostou, cara É o melhor jogo que eu já joguei Beleza Show de bola Aceitar E a gameplay tá bombando, mano 500 visualizações Caramba, quase mil Tá subindo demais Que que é isso? Quase duas mil visualizações Tá subindo muito, mano Galera tá gostando Tá monetizando o vídeo Tá se inscrevendo A galera que tá gostando Tá se inscrevendo aqui no canal Olha só Que bacana Mais de 3 mil acessos Mas enfim, galera Esse aqui foi mais um vídeo aqui de Youtubers Life Se você quer então que essa nossa série continua Deixa que eles falam que são marotos Os vídeos anteriores vão estar aqui na descrição Beleza? Então é isso aí, galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Fui!